Música Fala pessoal, bem vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World Galera, eu estou com um set do Anjanaf, estou com um Insect Glaive muito boa Eu peguei a Insect Glaive e o K-Insect, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu estou com um Bastão de Garon II, eu tenho 434 de ataque, 10% de afinidade E o elemento de fogo escondido, né? Eu não vou conseguir utilizar Então, vamos lá Eu tenho um efeito de Poeira e Explosão, que é o principal que a gente tem que ver aqui pelos K-Insects, né? Ele é um inseto de tipo Port, e ele tem velocidade 5 Só que o poder ali tem bastante poder, né? É um inseto que dá bastante dano, só que é muito lento Eu estou com um set do Anjanaf, com vontade de Anjanaf II Que reduz temporariamente o consumo de estamina, quando o nível de vida está em 40% ou menos Vontade de Anjanaf, que aumenta ali a quantidade de estamina que eu tenho, né? Resistência de ataques de fogo, né? Eu vou resistir aí, tenho mais 20% de defesa de fogo e 10% de defesa normal Ataque de fogo, né? Mas a minha arma não é de fogo, o elemento escondido não conta Eu estou aqui também com a artilharia, né galera? Que aumenta ali os tiros de serp, morteiro de lançar armas, frasco de lâmina, dínamo e munição pegajosa, né? Eu acredito que não... não sei se isso daí se influencia o meu inseto explosivo, né? Reforço munição especial, aumenta o... Ah tá, é só as munições de fuzilar e perfurador de dragão, né? Reforço de defesa, que aumenta ali a minha defesa e o maratonista ali, que me dá mais 15% de estamina ali, né? 15% de velocidade na recuperação, né? Da estamina quando eu gastar, né galera? Então é um set bem bacana, um set que me dá uma mobilidade bem boa aí, né? Eu já tinha falado com o chefe da ecologia, mas vamos falar novamente, galera? Ó, já demos nossa opinião sobre o que deixou o rastro, mas até alguém confirmar isso, é só o que temos, uma opinião, né? Ele já deu a opinião mesmo, né? Boa sorte no campo e não se machuque, lembre-se que o bem-estar é fundamental para a nossa pesquisa, o seu bem-estar, né? Ali em cima vocês podem ver que tá ali, converse com o chefe de pesquisa, né? Da ecologia. Eu já conversei com ele, né galera? Acabei fazendo a fala dele aí. Ele fala que tem um monstro lá nos Planaltos Coralinos, né? E aí a gente vai falar aqui com o comandante, né? Ah, exatamente quem eu procurava. A equipe de pesquisas ecológicas descobriu o local que está nos Planaltos Coralinos. Foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Quando estiver pronta, aliste-se na missão. Preciso que nossos caçadores descubram com o que estamos lidando. É algo ruim? É algo pior? Não tem como ser algo bom, né? Pelo que parece. Beleza. É, seja o que for, teremos que ir lá encarar, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Comandante que tá certo. É hora de caçar o monstro que deixou essa traição. Ah, beleza. A assistente falou que é hora da gente caçar o monstro que deixou essas pegadas aí, né galera? Vamos falar com a assistente que ela fala algo mais completo, né? Do que a gente ir simplesmente no quadro. E aí parceira, acabei de ouvir as novidades. Isso mesmo, o monstro que deixou aqueles rastros misteriosos está nos Planaltos Coralinos. Agora mesmo. Tá maiúscula ali pra dar uma ênfase, né? Que ele está lá agora mesmo. Eu sabia que aquele bicho escorregadio não conseguiria fugir para sempre. Já estou com a missão pronta. Bom, vamos lá então, né? Ande logo e nos escreva para que possamos ir para os Planaltos Coralinos. Essa já está no papo, com certeza. É bem legal quem fez a legenda, né? A tradução da legenda, colocar esses linguajares aí da gente, né? Essa já está no papo, né? Vamos lá. Bom, não sei aqui onde vai estar o monstro. A gente vai pesquisar o local. Eu acho que independe aqui do lugar que a gente for, né, galera? Não faz diferença nenhuma ali se a gente for num campo mais pra baixo ou mais pra cima. Bom, eu vou pegar mais ataque. Bom, como vocês sabem aí, vocês que estão assistindo já sabem que monstro que é, né? Que eu coloco no título. E eu já sei também que monstro que é, por isso que eu já vou um pouco mais preparado, né? Eu me preparei um pouco mais, galera. Eu dei uma upada na Insect Glaive, né? Na arma. E eu também dei uma evoluída aí no meu Insect, né? Ele era um Insect de Veneno. Originalmente, a arma do Odogarão, ela vem com o Insect de Veneno. Mas quando você vai evoluindo o Insect, você consegue chegar no Insect de Explosão, né? É um Insect que muita gente está utilizando. Eu demorei um pouco mais pra fazer esse vídeo justamente porque eu estava farmando o set do Anjanaf. E estava farmando itens pra esse Insect, que é um pouco complicado de fazer. E também eu estava aprendendo aí novas técnicas da Insect Glaive pra mostrar pra vocês, né? Opa, cena. Aratheon? Não, espere! Não, espere! Não, espere! Não, espere! Opa! E aí, galera! Olha quem está aí nos planos corallinos! A Pink Hachan. É uma subespécie da Hachan e ela é muito violenta, bem mais violenta do que a Hachan normal. É, é justamente o que ela tá falando ali, né? Pera aí, vamos tomar muito cuidado aqui. Já consegui pegar todos... Dei sorte aqui, na verdade, né? Opa, pegou o último hit ali, eu subi. Vamos lá. Já o Mount, né? Tentou de Insect Grave. Nossa, muito bom esse de subir. O Bolinha, que você... Se pegar o último hit do Bolinha, eu subo de novo, né? Aí, ó, já conseguimos o Mount, já. Super fácil. A Insect Glaive, ela tem uma vantagem, ó. Quando eu tô em cima do monstro que eu... Eu perdi bastante camina ali. Vamos com cuidado, eu já explico pra vocês. Acho que vocês já estão percebendo, né? Conforme eu mudo de um lugar pro outro, eu dou um dano considerável. Outras armas, você não dá o dano, assim, quando você vai de uma parte pra outra. Já com a Insect Glaive, é uma vantagem fazer isso. E essa... Olha, eu dou dano... As facadinhas de um. Se eu mudo de um lugar pra outro, ó. Olha lá. Vários danos. Vamos lá. Vamos dar um ataque aqui. Já pegar o... Nunca atacar sem o vermelho, né, galera? Sempre pegar o vermelho. E é justamente esse ataque aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó. Tô marcando um monstro. E... Peraí, peraí. Conseguimos ali, acho que dá umas três... Ah, não. Legiana. Ah, Legiana. Uma coisa ruim desse... Insect é que ele tem uma def... Tem uma fiação muito pequena. Deixa eu já preparar aqui a cápsula de esteiro, porque eu preciso expulsar essa Legiana daqui. Ficar no mapa aqui com esses dois monstros não vai dar nada certo, né? Vamos por calma. Aqui eu preciso pegar os... Opa. Impressão minha ou a Legiana veio com tudo em mim ali? Por aí. Não, não é impressão minha, não. Ela tá virando pra me atacar, ó. Ela tá focando eu e o offline, né? Ela não tá nem aí com a Hatcha. Peguei um verdinho aqui, não é o que eu quero. Beleza, o branco. Falta o laranja, né? Não sei se a gente consegue pegar o laranja aqui da Hatcha. Maravilha. Tinha que chegar bem perto pra pegar... Ui, a Legiana. A Legiana tava focando eu. Eu não tava focando a Hatcha, não. Ah, gastei um aqui já, hein, galera. Agora acertei a bomba. Opa, vai ficar parada aí, Hatcha. É uma coisa muito chata que a... Ai, meu Deus. Ela me acertou. É que a pele dela é mais dura também, né? Se eu consigo dar um... Ah, vai mudar de novo, mano. Na hora que a Legiana for embora... Ih, ela tá indo pro mesmo mapa da Legiana. Não acredito. Tá indo pro mesmo mapa que a Legiana tá. Bom, a fiação é uma porcaria mesmo dessa Insect Glaive. Eu já vou a fiação novamente. Mesmo que eu dê uns dois tapos ali só. Vamos lá. Vou pegar aqui essa marca aqui também. Ah, é a marca da Legiana. Eu pensei que era da Hatcha. Os da Hatcha seriam mais interessantes também, né? Tá aí as duas. Deixa eu tacar... Tá as duas... Pera aí. Essa Legiana... Tá muito chata, galera. Deixa eu tacar mais uma nela. Pronto. Só pra ter certeza, né? Deixei ela parar pra poder ter certeza que ia acertar ela. Parece que ela foi embora. Ela tá indo embora. Me tocando no mapa. Vamos focar aqui na Hatcha. Uma vantagem que quando o monstro grita que você tá no alto, você só toma esse pequeno knockback, né? Você apenas cai um pouco ali, mas nada muito grave. Nossa, essa foi bem na cara. Viu que deu um dano bacana ali até. Opa! Deixa eu ver se consigo aproveitar aqui dessa Hatcha. Ah, ela foi embora. Nossa, ela foi lá embaixo. Tô pegando só o vermelho. Eu preciso do branco. O branco eu posso pegar da asa. Né? Eu não sei se da pata eu pego também. Opa! Ih, caramba. Não para quieto. Deixa eu tacar aqui pra cima. Não. De novo, mano. Ela tá louca pra me pegar. Beleza. Oh, meu Deus do céu. Eu vi quem tá vindo ali, galera. Olha lá o fotógrafo. Chegou o Popstar aí, ó. Acertei o último ritmo. Ótimo. Ah, caramba. Chegou... Eita, nós. Eu fui prestar atenção no Tizi Aqua. Ela tá correndo com o peito louco aqui. Pera aí. Ó, vou ficar atrás aqui do fotógrafo, né? Que é o Tizi Aqua lá. Chegou a Hatcha. Eu vou aproveitar. Vou colocar aqui o efeito, ó. Vou mostrar pra vocês... Olha lá, galera. Explodiu. Vamos tentar colocar mais um aqui. Opa, ficou... Ó, ficou tipo um setinho ali, ó. Pronto. Acertamos. Explodiu. Então, a ideia é ficar colocando o máximo que puder no mapa, né? Próximo aqui do monstro ou não. Só deixa a gente acertar um dano. Opa, acabou aqui o buff vermelho. Pera aí. Prioridade é levar o buff vermelho. Errou. Errou não, né? Esquivei. Agora errou. Vamos ver se consigo pegar aqui o branco rápido. Pegou o laranja. Ah, cara. Tá difícil. É uma luta meio bagunçada, né? Não tô entendendo muita coisa aqui, não. Ela vira toda hora. Ela tem uma movimentação muito bizarra. Nossa, eu fiquei tonta. Nossa. Eu não morri agora por causa da defesa de fogo. Com certeza. Deixa eu usar a função máxima aqui já. Opa, peguei o branco. Maravilha. Vou sair fora. Olha lá. Ainda bem que eu vi o golpe dela. No alto eu posso usar o X ali pra poder sair fora. Ou eu posso usar o bolinha pra dar aquele ataque múltiplo, né? Posso me reposicionar com o X, né? Isso é muito bom. Só que aí eu fui no ataque dela, né? Ainda bem que eu não peguei o Poison. Eu peguei só o dano do... Porque pegou a parte do corpo. Não pegou ali o rabo, né? Aí. Então toma. Vamos lá. Vamos voltar pra nossa estratégia. Eu vou tentar finalizar ela desse jeito aqui hoje, galera. Nossa, até a cabeça dela é dura. Tá parecendo a Gol de Hatcha. Ótimo. Consegui confirmar um dano ali na cabeça. Agora eu preciso afiar. Porque essa arma tem uma afiação péssima. Vamos lá. Ah, deixei os insetinhos. Na hora que eu deixei os insetinhos ela saiu fora. Olha aí, explodi tudo isso, galera. Foi o quê? Uns três insetinhos ali e explodi? Espera aí. Vamos aproveitar essa Vespa que tem aqui, ó. Ela ajuda a gente a subir lá pra cima. Ah, mas peraí. Agora que eu vi. Eu tô subindo. O monstro desceu. É costume, né? Monstro que voa, sai daquele mapa ali de baixo. Costuma vir pra cá, pra cima. Que nem a Legiana. Aí eu já tô... Acostumado dessa forma. Vou fazer o seguinte. Peraí. Vou marcar logo. Porque aí se... Ela sai fora pelo lugar. Os insets me mostram o caminho, né? E eu não vou pro lugar errado aí. Vamos lá. Ela tá aqui perto. Deixa eu ver onde ela tá. Opa, tá aqui, ó. Ó, já vem na vontade, já. Vou renovar nossos buffs. Renovei tudo, já. Maravilha. Opa, beleza. Vamos tentar se manter no alto aqui. Já sai fora. Já volta. Boa linha. Nossa senhora. Pegou o último hit e já deu um mount. Eu tô com muito pouca estamina. A desvantagem de você montar desse jeito é que você fica com muito pouca estamina. Ó, deixa eu prestar atenção aqui. Ótimo. Por favor, caia. Espera ele fazer alguma coisa pra eu poder mudar de lugar. Ameaçou fazer alguma coisa, já mudei na hora. Tá aí. Caiu de novo. Vamos voltar com a nossa estratégia. Um ataque. Já coloca o inseto. Bate um pouco. Coloca o inseto. Bate mais um pouco. Coloca o inseto. Tome explosão. É, ficou um aqui ainda. Deixa eu ver se eu consigo bater a tempo. Opa! Caiu. Maravilha. Não sei exatamente o que acontece nesse mapa. Ele cai ali como se fosse uma... Nossa senhora. Pega múltiplos hits ali agora. Opa. Beleza. Pegamos o vermelho. Pegamos o branco. Deixa eu ver se foi rápido. Vamos lá. Vou colocar aqui um ataque. Agora... Minha afiação tá amarela. Eu preciso afiar a minha lâmina. Essa é a parte ruim dessa Kinsect. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é baseada na Kinsect de osso, né? Aproveitar, vou gastar só pra afiar a lâmina mesmo. Pra gente continuar o dano. Podia tá fazendo mais dano lá, mas... Por que não, né? Ainda não acabou ali o efeito, né? Ótimo. Tá, eu acho que agora acabou o efeito, né, Dom? Acabou e... Opa, caiu de novo. Tome, inseto. Explodiu ali um que tava atrás ali na asa, né? Eu queria acertar aquele ali, ó. Nossa, não sei como eu não tomei isso. Mas também não vou reclamar. Aí. Tomei um pouco de dano agora. Ela tá um pouco brava. Se eu consigo acertar esse... Caramba. Acertou na cara. Dano é pouco, né, galera? Mas... Quando a gente tá fazendo no meio do combo... Compensa muito. Nossa, explodir na cara do Tiziaco sem querer. Ela tá brava. Não, ela tá aí mudando de mapa. Bom, vamos sair fora também. Parece que ela tá aí... Dá pra ir por aqui. Na verdade, vamos pelo outro lado, vai. O Tiziaco não quer nada comigo, mesmo que eu tenha explodido ali na cara dele os insetos. Opa, tá ali, ó. Vamos afiar a nossa lâmina. Eu ainda tenho um Flash Pod aqui ainda pra poder utilizar. Mas eu vou utilizar em um momento aí que eu tiver bastante chance de dar dano nela, né? Consertei ali na asa dela, nem que que seja de dano. Pegamos o laranja. Pegamos aqui também o branco. E o vermelho. Opa! Vamos lá. Aqui está explosão. Baixa, baixa, baixa. Taca explosão. Squad. Taca mais explosão. Pegou no rabo. Ela ainda sentiu, ó. Tem mais uns aqui. Deixa eu ver se eu consigo explodir. Aí! Nossa Senhora. Tá nervosa. Quer dar rabada. Vamos ver se eu consigo explodir aqueles... Tá, não. Ela sai fora. Fui pra longe agora. Eu queria explodir esses que estão no alto aqui. Esses aqui, ó. Vamos ver se eu consigo chamar ela pra cá. Vamos lá. Ela não explodiu. Aí! Nossa, eu pulei o golpe dela certinho. Opa, opa, opa. Muita calma. É fora, caça rabada aí. Deu bastante dano ali. Oxe, cadê? Cadê ela? Tá marcando que ela está nessa direção. Ah, tá. Ela mudou de mapa. Pera aí. Olha lá, ela cambaleando. Já era, galera. Finalizamos essa quest. Porque eu vou capturar, né? Eu não quero mais problemas com essa Pink Hatch. É um bicho muito chato. Como vocês podem ver, ela é muito agitada. Tem que ficar sempre esperto. E é muito interessante também. Mudando de... Um pouco de assunto. É essa aqui, Insect, né? Essa aqui, Insect de Blast. Essa nova... Essa nova... Pera aí, vamos... Deixa eu ver. Vou pegar um corte de caminha aqui logo, vai. Não tô com pressa. Esse novo sistema da Insect Glaive, né? No primeiro vídeo que eu fiz de Insect Glaive, eu não tava sabendo utilizar. E aí, agora eu aprendi a utilizar, mas ainda tenho muito que aprender ainda, galera. Ela não é simplesmente só fazer o que eu tô fazendo aqui, né? Tem os momentos mais certos aí pra poder colocar. Tem outra maneira também de colocar esses danos. Bomba sedativa. Agora vamos colocar a Trap. Cadê a... Nossa, quanto item. Tá, armadilha de choque e armadilha de poço eu não posso colocar aqui. Então eu posso colocar em algum canto dela. Não é possível. Ah, tá aqui, ó. Posso colocar aqui perto da asa. Pera aí, um pouquinho mais pra cá. Monstros subespécies. Por curar o novo mundo, nós precisamos reportar isso ao comandante. É, olha lá o que a assistente falou. Subespécie de monstros aqui no Novo Mundo, né? Nós temos que falar isso pro comandante. Então como eu tava falando sobre a Insect Glaive, né? Ela pode usar o Blast, que no caso seria essa explosão que eu tô utilizando agora. Ela pode usar o Poison, que foi o que esse inseto começou, né? Se eu continuasse com o Poison, poderia ser muito bom também. Eu ia estacar vários Poison, né? Na Rátia. E ela tem também paralisia, né? E tem mais um outro de vida, se eu não me engano. Mas em vida eu acho que é o próprio Kinsekt, que é o Kinsekt de vida, né? Então dá pra fazer muita variação aí com a Insect Glaive, utilizando esse novo sistema aí também, né? E lembrando que se você deixa os insetos no ar aí, os outros também podem explodir, né? Então é muita vantagem, galera. É muito bacana esse novo sistema aí. Vamos lá, vamos voltar pra vila. Eu acredito que com certeza vai ter alguma história, né? Que a gente completou ali uma missão da história e sempre tem alguma coisa depois, né? Beleza. Consegui aí mostrar pra vocês aí uma nova funcionalidade da Insect Glaive no Monster Hunter World. Né? Vou tomar aí que na próxima caçada eu acho que eu já vou estar melhor com ela, né? Tô treinando um pouco mais aí essa habilidade aí. Vou saber os momentos mais certos de usar aí e umas estratégias também, né? É uma arma muito, muito bacana mesmo, galera. Opa, tá rolando uma cena aqui. Opa, tá rolando uma cena aqui. Opa, tá rolando uma cena aqui. Eu posso saber onde isso é. Admiral. À lasta, ele volta. Eu estou gostando de ver com seus explodimentos. É bom trabalho, eu devo dizer. Ha, ha, ha. Bem feito. Would it have killed you to help instead of just watching what for you seem to have it covered Here I brought you some souvenirs Interesting where'd you get them you know where you drove off big ugly Well, there's a spot further in there and it's just loaded with these things They're incredible it's like there's this energy pulsing inside them It wasn't just me then I'll wager they tie into this whole thing we've been studying somehow Well, I intend to find out how Raise your hand or paw if you're with me Any of these jaggy brains up for a challenge? These two Wait, what? Okay, you two, see you on site I'll be at the tunnel And don't you keep me waiting I hate waiting Have fun Don't die out there All right, partner Time for an expedition to the Everest The Admiral said, don't be late O Almirante Galera, apareceu um Almirante aí do nada, né? E a gente já tem que acompanhar ele, né? O pessoal já dá boa sorte E outro fala lá, não morra, né? Com certeza vai ter alguma coisa perigosa lá, não é possível, né? Bom, a gente vai seguir esse Almirante aí no próximo episódio, né? Tanto que já tem a quest ali em cima, né? Vá para o Rio Perene, né? Temos que ir para esse Rio Perene aí onde eles acharam esses minérios aí que parece que está cheio de energias, né? Bom, então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa caçada aí A Pink Hatchian, né? A Pink Hatchian e eu aqui com a armadura Pink também Já deu para combinar aí no vídeo, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês É que eu vou estar fazendo vídeos separados, galera Porque como eu estou fazendo a série focada na história Já tem muito monstro que eu não estou enfrentando, né? Então eu vou estar fazendo alguns vídeos separados aí do low rank De monstros que eu não vou enfrentar na história também, né? Para deixar mais completo aí Espero que tenham gostado dessa caçada, galera Se gostou, deixem aquele like, se inscrevam no canal Caso eu queira acompanhar essa série e outras E nos vemos aí na próxima caçada Falou! Fui! 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 Fui!